Oi, pessoal, eu sou a professora Maria Elisa Fonseca, sou psicóloga, diretora do Forteia Educacional e eu estou aqui hoje para apresentar o nosso novo curso da plataforma Forteia Online. Nós vamos falar sobre recursos e estratégias para crianças com autismo a partir da fundamentação científica e do proposto pelas práticas baseadas em evidência. Você já sabe que existe um elenco de intervenções que já são fundamentadas cientificamente e que são elas que nos dão o poder de provocar mudanças no comportamento e no ensino de habilidades das pessoas com autismo. Então, em 12 aulas, esse curso vai lhe ensinar quais são essas práticas, quais materiais usamos, quais as formas mais adequadas e ajustadas de selecionar a melhor intervenção e melhorar aí a sua prática. Então, acesse a nossa plataforma www.forteia.com.br e faça parte do nosso grupo. www.forteia.com.br e faça parte do nosso grupo.